A Transparência Internacional propôs hoje dezenas de medidas para combater a corrupção no Brasil. Essa é a imagem mais escancarada da corrupção. Uma das medidas tenta impedir que montanhas de dinheiro passem de mão em mão. Ninguém poderia carregar mais de 100 mil reais em dinheiro, nem guardar mais de 300 mil. Outra medida é para regulamentar a prática de influenciar decisões políticas. É o chamado lobby, que tem esse nome porque nasceu no lobby o saguão de um hotel nos Estados Unidos, onde os políticos se encontravam com empresários, representantes de sindicatos. Os americanos se deram conta há muito tempo de que é impossível impedir essa conversa de pé de ouvido. Por isso, é preciso determinar o que pode e o que não pode. Para a Transparência Internacional, é preciso ainda desburocratizar o Estado, simplificar e modernizar a gestão para reduzir as oportunidades de atos de corrupção, exigir concurso público até para cargos de confiança na administração federal. Várias medidas referem-se ao processo eleitoral. Partidos políticos passariam a responder por lavagem de dinheiro, teriam que registrar todos os doadores e comunicar todas as operações financeiras. O Caixa 2 de campanha passaria a ser crime, punido até com cancelamento do registro do partido e prisão de até cinco anos para os envolvidos. No total, são 70 medidas, muitas delas já usadas, testadas e aprovadas em outros países. O foco do pacote é a prevenção à corrupção. É muito importante que o indivíduo que é pego num escândalo de corrupção, num crime de corrupção, ele seja punido, responsabilizado. Mas mais importante do que isso é prevenir que esse mesmo caso sequer aconteça. A Transparência Internacional, que atua em 110 países, diz que é o maior pacote anticorrupção do mundo. E foi lançado junto com uma campanha para incentivar o eleitor a votar, nas próximas eleições, em candidatos de ficha limpa e comprometidos com essas medidas. E a ideia é justamente superar essa divisão, essa polarização do debate público, que só beneficia os corruptos, prejudica a sociedade. Então, unidos, esse ano o eleitor tem a maior arma para o combate à corrupção, que é o voto.